E veja agora as vagas de emprego que separamos para vocês hoje. Arassatuba tem vagas para auxiliar de limpeza, auxiliar de hortifrute, auxiliar de padaria e balconista. O balcão de empregos fica na Avenida Valdemar Alves, número 50. Em Presidente Prudente, as oportunidades são para recepcionista, cozinheira, costureira e jardineiro. O telefone para mais informações é o 18 3918 4200. Já em Rio Preto, há vagas para empacotador, motorista, carreteiro, operador de caixa e repositor. O interessado tem que se cadastrar no site riopreto.sp.gov.br barra balcão empregos.